As Aventuras de Mickey Donald Poderia ser em qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer época. Porque aqui, como em qualquer outro lugar, um terço da população é de aquamaníacos. Essa é a história comprovada de um típico aquamaníaco. Vamos chamá-lo de Sr. X. Esta é a casa dele, mas nem sempre esteve assim. Não faz muito tempo, ela era uma residência muito bem cuidada. Todas as manhãs, pontualmente às sete e meia, o Sr. X dava até logo para a família. Até logo, filho! Tchau, papai! E ia para o trabalho. Ele ia a pé, dizendo que o exercício o mantinha em forma. Mas não era bem essa a verdade. Secretamente, o Sr. X andava para passar por um lugar que vendia... Barcos. Vende-se barcos. A princípio, aquilo parecia bastante inofensivo, mas o corpo humano é dois terços de água. Acredita-se que seja a água do cérebro que leva o homem aos barcos. Mas comigo não. Eu tenho força de vontade. Só compre um barco se eu quiser. E brulha um para a viagem. Ah, só um para a viagem. Como essas palavras já mudaram tantas vidas. Meu filho, você vai aprender tudo sobre a vida no mar. Vou ensiná-lo a fazer nós de marinheiro e tudo o que é preciso saber para navegar. Puxa, que legal, pai! Depois vou ensiná-lo a esquiar. Ei, seu marinheiro de primeira viagem! Vamos parar de empurrar aí atrás! Problemas na proa! Vamos embora! Caio na frente! Caio na frente! Caio na frente! Ancorador. Fique a postos para soltar as amarras, Marujo. Sim, senhor. Levantar âncora! Descida de barcos devagar. Toda velocidade, a popa! Muito bem, vamos dar um jeito nisso. Ah, papai! Está flutuando! Pai! Pai! O senhor X tem muito o que aprender sobre o oceano. Por exemplo, o efeito da água salgada sobre metais e etc. Normalmente chamado de... ferrugem. Onde estava, pai? Onde estava, pai? Estava estacionando o carro, filho. Os esquis, pai! Coloca! Claro, filho! Agora você vai ver o que é esquiar de verdade. Tudo o que é preciso é segurar o orgulho. Esquiadores a postos na linha de largada. Está chegando a hora. Contagem regressiva. Cinco... Anda logo, pai! Você não vai perder o torneio! Três... Torneio? Mas que torneio? É! Espere um pouco aí, filho! E lá vão eles! Todos disputando uma boa posição. Espere, espere um pouco. Aí vem um retardatário. E ele está tomando a dianteira. Que velocidade! Pai, pare esse barco! Sim, ele está fazendo sinais, pedindo para ir mais depressa. Pare! Mais depressa? Tá bom, pai. Espere por mim! Todos estão completando a volta. E lá vem o retardatário pessoal se preparando para a curva. Ele não... não, não, ele vai. Ele não vai conseguir, ele não vai conseguir! Aguenta firme. A gente pode ganhar. E agora o salto número um. Os competidores estão bons de salto hoje. Ótimo! E lá vem o tal Sr. X novamente. Ele está no ar e passou à frente de todos. Senhoras e senhores, esse cara conhece truques que não estão no gibi. Não! Espere um pouco. Aí vem o Sr. X de novo. Milagrosa recuperação. E está indo para o Zig Zag numa espantosa velocidade. Não, ele não vai conseguir. Ele está indo muito depressa. Oh, não! Oh, mas ele é magnífico. É o novo recorde de velocidade para o Zig Zag. Pai, você é ótimo! O Sr. X está se aproximando depressa de novo. Oh, não, não, não. Ele não vai fazer a volta. Ele não vai conseguir. Ele está fora. Ele está fora. Ele não vai conseguir. Esperem, esperem. Ah, ele conseguiu. Ele transformou uma catástrofe iminente em uma maravilhosa acrobacia sobre Skis. Ele é mesmo cheio de truques. Ah, ah. Eu o perdi de vista. George, dá para ver o Sr. X de onde você está? Socorro! Quero descer daqui! O MB, oi! O MB! O MB! O MB! O MB! O MB! Não fique em pé. Surge novamente o Sr. X. Ninguém sabe de onde. Na dianteira, em direção à linha de chegada. E lá vai ele! É o vencedor! Escutem só a multidão!